mas ela vem do Senhor. Então, quando faz essa comparação, nós estamos falando disso. E é essa função da igreja. E assim fazer com que as trevas sejam discernidas. Amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Num primeiro momento, se alguém quiser acrescentar, pode acrescentar no chat. Mas essa distinção toda é feita desse jeito. Obra criadora. Fazemos distinção entre dia e trevas. Dia e noite. Igreja, no período da noite, que recebe a luz do sol, a revelação do Espírito. Então, ela é capaz de... Quem olha para ela e identifica que tem uma luz. E não é uma luz própria, porque não é sua própria. Então, a revelação que um dia você anuncia, que eu anuncio, que o outro pastor, no corpo, todo mundo anuncia, outro irmão, não é nossa, é do Senhor. Então, por isso que, às vezes, eu posso ouvir o seu comentário, o comentário do irmão aqui, e se a gente entender que é o Espírito Santo que está motivando, eu anoto aqui e vou pregar na igreja, se o Senhor der uma direção naquele mesmo sentido. Entendeu? Então, nós não somos donos de verdade alguma, mas, ao mesmo tempo, essa verdade, ela está em nós, está na igreja. E, por isso, a igreja, a Cristina está dizendo, é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, né? Diz a palavra, né? Então, nós somos a luz, é a igreja do Senhor. Eu não sei se... Melhor, deixa eu fazer aqui, mas eu acho que no decorrer, no decorrer aqui das perguntas, não fala a respeito. Mas, estava lendo aqui. Estou com o computador aqui do lado, né? Então, fica um pouquinho mais fácil ver algumas coisinhas. Como, por exemplo, me surgiu uma dúvida sobre a alva do dia. O que é a alva do dia? Ou seja, quem é essa que aparece como a alva do dia? Mas não só, mas, como ele diz, formosa como a lua e brilhante como o sol. Então, ao mesmo tempo, tem essa relação da lua e do sol. Você pesquisou, alguém viu sobre a alva do dia. É o primeiro amanhecer. É logo no amanhecer, naquele momento, que você ainda vê a lua, mas o sol já começa a aparecer. Então, começa a haver essa claridade do sol e você ainda vê a lua. Então, vê a beleza ali da lua, formosa como a lua, por conta do brilho do sol, e brilhante como o sol. Agora, é bom saber também que o capítulo 6, no capítulo 6, que é o que nós estamos estudando, já está se referindo à igreja que já foi arrebatada. Igreja do Milênio. Após o arrebatamento. Ou seja, já passou a meia-noite, a escuridão do mundo já passou, porque Cristo já arrebatou a igreja. Então, a meia-noite já passou. Já tem o alvorecer do novo dia. Então, aqui ele fala, quem é essa que aparece como a alva do dia? Ou seja, o início da manhã, clareando, que é formosa como a lua. Os irmãos já devem, com certeza, já viram a lua aparecendo de um lado e o sol lá do outro. A criança até fala, nossa, nem é mais de noite, mas a lua está ali e brilhante como o sol. Estamos chegando nas bodas. Isso mesmo. Muito bom ver essa relação aqui, que é já no capítulo 6, que é após o arrebatamento, com o alvorecer do novo dia. Então, para quem ainda não pesquisou sobre a alva do dia, essa que aparece como a alva do dia, é esse início da manhã. Também. Fala mais alguma coisa? Ou para a segunda? Vamos para a segunda. A segunda nós temos que procurar aqui e achar. É uma pergunta que está aberta, né? Então, já fica aqui o nosso convite para os irmãos que estão participando conosco, tanto agora ao vivo, quanto aos que vão participar ainda. Como eu já falei no início, as respostas, elas já estão na descrição do vídeo. e já estão na descrição do vídeo.